Gente linda, gente maravilhosa, estou aqui com o pastor Mike Focassim e nós estamos na cidade de Arassatuba, ele é um pastor maravilhoso da igreja linda, família da fé nome maravilhoso, um povo lindo, um povo acolhedor, um povo que nos recebeu com muito carinho, com muito respeito, com muita fé e eu gostaria que o pastor Mike deixasse uma palavra para todos os nossos queridos amigos e irmãos aqui do canal pastor, fala para a gente primeiramente, graça e paz, uma alegria estar aqui com o senhor muito bom, sua esposa Paula, seu filho lindo, sua família maravilhosa eu queria que o senhor falasse sobre a necessidade da igreja hoje de falar sobre um assunto que eles estão fugindo não estão preparados, não estão se interessando em se preparar, que é a ideologia de gênero as igrejas hoje têm essa necessidade e eles não estão falando, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso o que o senhor pensa disso, a igreja precisa saber disso, precisa ouvir sobre o assunto ou o senhor acha que é irrelevante, não tem tanta necessidade assim? Legal, graças e paz minha irmã, graças e paz a todos, é uma alegria poder tocar nesse assunto nesse dia, é um assunto de extrema importância, muito relevante quando nós olhamos para a Europa, para os Estados Unidos nós percebemos uma frieza muito grande espiritual a própria história vai dizer que são países pós-cristãos e isso se deu pelo fato dos profetas terem se calados um dos cinco ministérios em que Deus levantou para que a igreja fosse por ele edificada consolada e exortada, é o ministério profético é essa voz que não pode dentro da igreja jamais se calar e essa voz, ela vem combatendo o pecado exortando o espírito do erro que muitas vezes é colocado por Satanás no meio da igreja com heresias, com espírito de engano e nós, como igreja, precisamos esses dias nos levantar como voz profética combatendo todo o espírito que se levanta contra as escrituras sagradas a nossa regra de fé, a espinha dorsal que sustenta a nossa fé são as escrituras sagradas então a nossa verdade absoluta é a palavra de Deus e a palavra de Deus vai condenar essas práticas e isso é triste porque hoje nós observamos que a igreja tem corrido desse assunto tem fugido desse assunto talvez pela incapacidade pela falta de experiência por não estar preparado em receber esse público para o debate mas, irmãos, eu quero encorajá-los a trazer pessoas como nós fizemos aqui na nossa comunidade hoje nós recebemos aqui o pastor Flávio a missionária André, sua esposa que viveu Flávio viveu durante anos no mundo da prostituição um ex-travesti e o Senhor o levantou iluminou a sua mente o seu coração um homem de Deus casado já há quatro anos com um testemunho lindíssimo e alguém com muita propriedade autoridade no assunto e nós decidimos alegremente trazê-los em nossa comunidade para falar desse assunto que para nós ele não é delicado ele é mais do que importante ele é imprescindível para os nossos dias os nossos adolescentes têm sido influenciados pela mídia por Satanás que tem obscurecido a verdade do Evangelho por muitas vezes os profetas se calarem mas nós somos o povo que não nos calaremos nós não nos dobraremos não beijaremos Baal irmãos que o Senhor levante pastores que o Senhor levante profetas igrejas que combatam essa prática que tem destruído destruiu toda a Europa hoje nós olhamos para a Holanda para a Suécia e vemos lá a liberação de casamentos infantis a liberação a legalização do aborto e isso é nocivo para a nossa nação certamente o Senhor nos cobrará isso porque nós somos a luz do mundo nós somos o sal da terra a obrigação é nossa a responsabilidade está em nossas mãos Paulo aposta escrevendo a carta aos corintios vai dizer que nós somos nós somos os representantes de Cristo na terra então nós precisamos nos levantar esses dias nós precisamos confrontar essa ideologia através da palavra que é luz para o nosso caminho é lâmpada para os pés e somente ela tem o poder de transformar as vidas essa é a palavra missionária André e sem sombra de dúvida essa é uma grande necessidade para esses dias é verdade pastor a igreja tem esse calado tanto que igrejas inclusivas tem ganhado espaço infelizmente tem ganhado espaço e a igreja está alheia a essa realidade ou não quer enxergar que isso está acontecendo mas por omissão por omitir a verdade não é? sim a igreja inclusive tem se propagado tem crescido tem avançado infelizmente nós ainda somos pouco a minoria ainda mas eu acredito que o Senhor Deus irá fazer com que os pastores e igrejas venham a enxergar a importância desse assunto ser falado na igreja nós sabemos que teve uma missionária que se dizia liberta logo caiu logo então na sua promiscuidade a gente fica tentando achar uma palavra para não ser mas a palavra é essa mesmo não dá para usar de eufemismo o politicamente correto ele tem nos roubado esse ímpeto da pregação do evangelho nós não devemos usar eufemismo irmãos se nesses dias Deus tivesse levantado homens como João Batista homens como nosso próprio Cristo certamente esses homens seriam crucificados muito mais rápido do que no seu tempo né então nós não podemos nos calar e a igreja no afã do crescimento no sonho da mega church de angariar membros a qualquer custo né propagado pelas grandes igrejas que crescem eles às vezes eles abrem mão da palavra verdadeira eles abrem mão da sã doutrina eles negociam né porque o mais importante é ter membros e nós fomos chamados para pregar o evangelho quem acrescenta o número daqueles que hão de ser salvos é Cristo é o Espírito Santo de Deus quando nós olhamos no livro de Atos 2.42 a Bíblia vai dizer que eles viviam na sã doutrina né na doutrina dos apóstolos e após todas essas é essa vida que eles tinham de comunhão de partir do pão não haviam entre eles necessitados após eles assistirem esses princípios Deus ia acrescentando o número daqueles que iam sendo salvos o grande problema hoje é que nós temos grandes igrejas e pequenos cristãos temos igrejas cheias de homens que não são mais capazes de pronunciar o evangelho fora das quatro paredes mas o Senhor está levantando nesses últimos dias homens como a missionária André homens como o pastor Flávio que tem rodado os quatro cantos desse país né e o lindo do testemunho deles é que são é que é um casal que depende única e exclusivamente de Deus estamos já há dias aqui irmãos eles nunca falaram comigo sobre dinheiro eles não contaram nenhuma história triste é pra mim induzir a qualquer coisa do tipo e isso me alegra o coração porque eu percebo que de fato de verdade são são pessoas que o próprio Deus levantou pra esse tempo nós precisamos resgatar a masculinidade da nossa terra nós precisamos resgatar a masculinidade da nossa terra e quando eu falo isso eu lembro de segunda reis capítulo 2 verso 2 quando o Salomão vai quando o Davi vai falar com seu filho Salomão homem rico homem poderoso que tinha nas suas mãos um reino um homem mais poderoso naquele tempo que a terra conhecia e ele vai dar uma instrução ao teu filho e sabe qual que é a instrução que ele dá? Salomão ser homem Salomão ser homem eu quero te encorajar a continuar meu irmão se posicionando como homem dentro da tua casa dentro da sua igreja sabe que você seja tocado pelo Espírito de Deus hoje abandonar a homossexualidade abandonar a promiscuidade são pecados que certamente te levarão pra um inferno a Bíblia diz que pessoas que cometem tais coisas elas não herdarão o reino dos céus hoje a igreja brasileira tem medo de falar do inferno de falar do céu eu não sei se eles perderam alguns versos das escrituras mas isso é o fundamento da nossa fé o inferno existe Satanás existe os demônios existem creia nisso é as escrituras sagradas e nós cremos na inspiração da palavra de Deus mas o negócio passou que eles estão só vendo um Deus de amor exato meu Deus o que o senhor pensa sobre isso sobre esse amor que cobre tudo que aceita tudo isso não seria até omissão? sim e é uma ignorância na verdade é um Deus criado pela cabeça desses homens inescrupulosos que não conhecem as escrituras e alguém já disse pra mim pastor esse Deus é o Deus do Velho Testamento como se Deus do Velho Testamento não fosse o mesmo Deus do Novo Testamento é um único Deus 1 Timóteo 1,7 vai dizer que há um único só Deus agora queridos entendam uma coisa Deus ele é um Deus de amor mas o amor não é Deus o amor não é Deus Deus é amor mas o amor não é Deus o amor de Deus ele foi derramado ele foi ele foi visto ele foi conhecido na pessoa do nosso Cristo na sua grande misericórdia mas esse amor se estendeu a nós para que nós nos arrependêssemos dos nossos pecados contudo Deus é um Deus de ira também quando nós olhamos no texto de Atos capítulo número 5 no Novo Testamento nós vemos lá Deus punir um casal que mentiu ao Espírito Santo que quis enganar a igreja primitiva introduzindo engano e Deus para preservar a igreja Deus vem com ira sobre aquele casal né e aquele casal morre instantaneamente através de uma palavra do apóstolo Pedro então missionário André Deus é um Deus de amor mas o amor não é Deus Deus é Deus de amor mas é um Deus de ira também ele derramou é o zeloso é um Deus que derramou a ira e a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé serão nos dias da vinda de Cristo né ele destruiu toda a humanidade porque eles não ouviram a voz de Deus que você ouça a voz de Deus que você se arrependa enquanto é tempo que você volte para os caminhos do Senhor nosso Deus é um Deus de amor mas ele é um Deus de ira também ele é um Deus que na sua vinda não vem mais como um cordeiro ele vem como um leão ele vem não mais para chamar o pecador ao arrependimento mas para conduzi-lo ao inferno para a punição eterna daqueles que desobedeceram as suas ordens é verdade eu quero agradecer muito muito a sua fala aqui a sua participação poderosa maravilhosa homem de Deus como uma palavra maravilhosa deixa eu ler olha também da mesma forma que aconteceu da mesma forma que aconteceu nos dias de Ló comiam bebiam compravam vendiam plantavam e edificavam mas no dia que Ló saiu da igreja saiu de Sodoma choveu do céu do céu fogo e destruiu a todos aqui Jesus faz uma explanação assim como na época de Ló a época de Ló era Sodomismo imoralidade sexual prostituição homossexualidade os homens eram perversos e maus da mesma maneira que Deus tirou Ló de Sodoma Deus vai tirar a igreja do mundo e da terra e vai destruir quem nela ficar com seu pecado com a sua negação com a sua infelicidade mentindo roubando e destruindo a si mesmo meu Deus além de sofrer nessa vida ainda ir para o inferno está repreendido na sua vida aceita Jesus viva para Jesus morra para você mesmo entregue tua vida para Jesus que tudo Ele fala beijo no coração Deus abençoe em nome de Jesus